A receita de hoje é um bolo de cenoura com cobertura de chocolate da vida. A massa é feita no liquidificador e depois de pronta fica super úmida e fofinha. E pra ficar ainda mais gostoso, você vai aprender a receita daquela calda de chocolate perfeita e simples de fazer que não vai leite condensado. Agora não tem mais desculpas pra você fazer o bolo de cenoura perfeito. Bora fazer? Vamos começar colocando no liquidificador 3 cenouras médias, tá? As cenouras estão cruas, descasquei e piquei e são 300 gramas no total. Então se você tiver balança, é muito importante você pesar 300 gramas pra não errar e ficar um bolo bem fofinho. São 3 cenouras médias ou 2 cenouras grandes. 3 ovos, 1 xícara de chá de açúcar, lembrando que a xícara que eu estou usando aqui é de 240 ml, 1 xícara de óleo e 1 pitada de sal. Vou bater esses ingredientes por aproximadamente uns 4 minutos. Eu gosto da cenoura bem triturada, se você gosta mais pedaço, você pode bater um pouco menos. Prontinho, já batemos por 4 minutos e a nossa mistura fica desse jeito. Agora nessa vasilha eu vou colocar 2 xícaras de farinha de trigo sem fermento e 1 colher de sopa de fermento em pó. Vou misturar esses 2 ingredientes e vou adicionar o líquido aos meus secos. Então a mistura que a gente bateu no liquidificador, eu adiciono a minha farinha e ao fermento. Olha que lindo já tá ficando, gente. Esse bolo de cenoura pra você fazer e não errar nunca mais e se apaixonar, porque é um bolo fofinho, super úmido, fica delicioso. Vou misturar aqui do meio pras laterais. Misturo rapidamente, só pra agregar a farinha mesmo e ficar uma mistura bem lisinha. E olha só que massa linda. Muito linda, né amor? Perfeita, gente. Agora eu tenho aqui essa forma de furo no meio. Ela tem 22 cm de diâmetro e 9 cm de altura. Ela já está untada com desmoldante, mas você também pode untar com óleo, com margarina ou até com manteiga mesmo. Eu vou colocar a nossa massa aqui nessa forma, a massa que a gente acabou de fazer. Olha só que linda. Aqui a gente rapa tudo pra não desperdiçar nada. E agora eu vou levar o nosso bolo em forno pré-aquecido a 180 graus. O meu forno é elétrico, então ele está ligado em aquecimento superior e inferior. Então se você gostar do vídeo, já peço por gentileza, dá o seu joinha, clique no gostei. Se inscreva no canal se você não é inscrito, porque você é muito bem-vindo, muito bem-vindo por aqui. Ativa as notificações pra não ter nada do nosso canal. E também fica a gente nas redes sociais, Instagram e Facebook. A gente ama ter vocês conosco. Enquanto o nosso bolo está assando, nós vamos fazer a calda do bolo, que vai deixar ele ainda mais delicioso. E pra calda, nós vamos usar 700 ml de leite integral, 4 colheres de sopa de chocolate em pó 50%, são 40 gramas no total, e 2 colheres de sopa de manteiga. Lembrando que o fogo aqui ainda está desligado. Agora eu vou ligar o fogo e vou deixar isso aqui em fogo médio. Dou uma mexida aqui, eu esqueci do açúcar, vou colocar o açúcar agora. São 3 colheres de sopa de açúcar, 60 gramas no total. Agora eu mexo aqui um pouquinho, está em fogo médio, e eu vou deixar isso aqui ferver, e ele vai ficar reduzindo. Vai ferver, ferver, vai reduzir, até chegar no ponto que a gente precisa. Eu não tenho que mexer isso aqui o tempo todo. Então eu mexo de vez em quando. É importante que você faça essa calda em uma panela mais alta, porque isso aqui ferve, levanta fervura, então vai subir. E ficar de olho, porque se ferver e começar a subir, você pode abaixar o fogo, pra descer um pouquinho e continuar fervendo, ou então retira um pouco da panela do fogo, pra reduzir, pra baixar, e depois você volta com ela pro fogo e continua o processo. Mas é super tranquilo, não tem que ficar mexendo o tempo todo, eu mexi aqui, por exemplo, vou parar, vou esperar, daqui a pouco eu mexo mais um pouquinho, vou mexendo aqui só de vez em quando mesmo. Aqui é só paciência pra esperar chegar no ponto, mas também não pode sair de perto, porque se subir a fervura aqui, pode sujar seu fogão, se a panela não for tão alta. Nossa, a calda chegou no ponto, e olha só que linda essa calda. Fica parecendo um mingau mais ralinho, ou então um chocolate quente bem grosso. Tá muito linda essa calda, e é super fácil de fazer. Eu fui mexendo aqui a cada minuto, e quando foi engrossando, à medida que foi engrossinho, eu fui mexendo com mais frequência, e não parei de mexer, pra que não grudasse no fundo da panela, tá? Então, é muito perfeita essa calda. Eu vou agora reservar essa calda, pra gente poder colocar em cima do bolo. Nosso bolo já assou, ficou por 40 minutos no forno, e olha só que lindo. Lembrando que o tempo vai variar de cada forno, então é importante que você faça o teste do palito, você pega um palito, enfia no bolo. Se o palito sair limpinho, é porque o seu bolo está assado. Depois de uns 15 minutos, você já pode desenformar. Então, já passou esse tempo, eu vou desenformar aqui. Coloco um prato por cima, e viro. E olha que delícia! Tá quentinho ainda, saindo fumaça aqui. E olha que lindo ficou! E pra completar, eu venho com a calda que a gente fez, e coloco aqui no bolo quente mesmo, tá? Então, vou colocando aqui. Como eu quero o bolo vulcão, coloco mais aqui no meio, pra na hora de cortar, dar esse efeito. Gente, olha que delícia! Fala, se não dá vontade de comer um bolo desse? É muita gostosura em um bolo só. Prontinho! Você pode colocar chocolate granulado por cima, se quiser. Eu acho que vou deixar o meu assim mesmo. Vou esperar esfriar, pra que a gente possa cortar esse bolo delicioso e experimentar. Então, chegou a hora de partir esse bolo, já está mais norminho. Olha que delícia, gente! Olha só essa massa, como ela é fofinha, e super úmida ao mesmo tempo. E pra completar, a gente coloca um pouquinho de caldo aqui por cima, pra ficar bem mais gostoso. Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, peço novamente seu joinha, clique no gostei, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, vindas, abençoe vocês! Tchau,